Gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que esse jogo é um freepin, tipo, é um jogo da sorte, eu nunca vi que eu estava fazendo, mas acho que foi a minha mãe que criou, e aí no decorrer do vídeo vocês vão ver como é, aí faz na sua casa pra ver se deu certo. Miguel, você vai aceitar ou recusar? Aceitar. Você vai aceitar? Isabelle? Eu vou recusar. Você vai recusar? Vou. Tá, então pode abrir. Miguel, só? Ai, papai, que eu recusei. Agora Miguel come. Você gosta de dar na mim? Olha a cara do Miguel. Você não gosta de dar na mim? Gosta. Pronto. O Miguel tá rindo com os pés. Ele chega até botando a língua pra fora. Ele nem tá engolindo. Engole, Miguel. Pronto, agora o segundo alimento. Isabelle, vai aceitar ou recusar? Ai, minha mãe. Eu vou. Eu vou aceitar. Vai aceitar? Vou. E o Miguel? Vai, Miguel. Miguel, vai aceitar. Vai aceitar? Pode abrir? Pode abrir. Ai, quer ver que é coisa ruim? Ah, que é tipo é bom. Minha vez, não. Naquela vez ele já comeu primeiro. Nossa, vocês tão brigando pra comer. Quem vai comer o que é tipo primeiro? Eca, agora tá cheio. Nossa, Miguel. Não deu nem pra pegar. Pois tu vai comer de novo. Pois é. Ai, meu olho. Eu tô bem, Miguel. Vai. Qual é a minha vez? Ela é a Isabela. Ai, gente. Eu escovei os dentes. Tá, vai. Gente, eu gosto de ketchup. Com coisa mais pura, você não gosta não, vai. É bom. Um, três, dois, um, um. Engole. Engole. Me dá água. Engoliu? Eu recuso. Miguel, você vai? Não. Vai recusar, Miguel? Isabelle? Eu. Vai aceitar? Pode ver? Pode ver. Abre o olho. O que que é isso? Pão de queijo congelado. Mãe, eu não posso. Eu não posso. Não pode, por quê? O aparelho. Não. Ué, e daí? Mãe, isso é impossível. Mãe, então pega uma faca. Ainda bem que eu vou fazer. Ai, mãe. Eu não queria isso, não. Corta bem pequeno. Assim, desse jeito. Não, eu não vou comer tudo, não. Não, eu não vou comer. Corta bem. Corta bem pequeno. Vai. Esse pedaço que eu cortei, vai. Tá. Tá. Mãe. Fazer água? Me dá água, por favor. Agora é sério, me dá água. Vai. Eu aceito. E a Isabelle? Eu, eu recuso. Pode olhar. Então vai, pode olhar. Eu ia quase aceitar. Badinho, do meu genézinho. Ai, eu comi, eu comi pão de queijo, para o meu falante para mim. Agora você vai pegar do chão e comer. Não, Miguel, pegar do chão não. Eu vou pegar. Ô, mas tu é demais, né, Miguel? Olha que graça que tem aqui. Não, amiga. Deixa o bicho do meu sal. É, assim. Só um bagacinho. Mãe, meu e esse aqui na perdação. Ah, eu não gosto de nada. Eu comi até 300. Joga de novo. Só mordei. Só mordei, vai, Miguel. Ele é mais corajoso que eu. Ó, tem que engolir. Ah, tá dando. Você não gosta de... Não vale, gente. Não vale, ele cuspiu. Eu engolho meu negócio. Tá dando? É, tô levando. Quis aceitar? Vai, vai. Vai ter vingança. Vai vingança de quê? Não é minha culpa que eu botei aqui. Vai. Tirar o tabu. Fechou? Pode começar? Eu aceito. Vai, Isabele. Oi. Você aceita ou recusa? Eu tô... Aceito. E o Miguel? Você vai recusar? Quer ver que a coisa é ruim? Bora, pode olhar. Ah, não, mãe. Pela mão de Deus, não tem mais coisa boa, não. E me dá bem. Obrigada, Jesus. Ah, não, mãe. Sério, cadê a gente que eu me impor? Não, não vai te brincar. Ah, Isabele, acertou? Oi, Isabele. Passa só a língua dele, tá bom? Não. É. Só passar a língua não. Tem que... Não, eu não vou morder, mãe. Não, morder não, mas você espreme ele dentro da sua boca. Deixa que eu espremo. Abre a boca. Eu vou espremer. Pode ir. Não, deixa que eu espremo. Fecha o olho pra não espremer no seu olho. Não, eu vou espremer no meu olho. Bora, no seu olho. Fecha o olho. Abre a boca. Não, não, não. Abre a boca, Isabele. Olha pra cima. Mãe, tá amarga. Eu sei ver que tá azedo, ele tá amargo. É azedo, menina. É amargo, não. Ai, que lindo. Ai, amiga. O Bob, atrapalha o Bob. Aceitei. Eu aceitei também. Vai aqui, Bob. O Bob atrapalhou, moço. Eita ferro. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Espera aí. Não, espera. Um beijo e tchau. Não, vai de novo. Não é bagunça danada. Vai. Um, dois, três e... Miguel, vai. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Um super beijo e tchau. Chega minhas bocas, tá tão bem. Tchau. 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 Tchau.